Música Plenário Getulino Arteaga Cheio na noite desta segunda-feira. A sessão solene em homenagem a mais de 70 empresários goianos destacou principalmente mulheres e homens do ramo da confecção. Autor da iniciativa, o deputado Bruno Peixoto falou sobre a concessão das honrarias. O empresário tem sim que ser valorizado, gera emprego, recolhe os impostos, ajuda o desenvolvimento do nosso estado, contribui significativamente pela ação empreendedorista, então acho que isso deve ser reconhecido. Com 35 anos atuando em toda a cadeia produtiva da indústria da moda, Cairo Mayron viu o segmento se fortalecer e expandir no estado. Ele recebeu a medalha do mérito legislativo, a maior honraria concedida pelo parlamento goiano. Isso nos orgulha demais nesse momento em que nós queremos agradecer principalmente a propositura do deputado Bruno Peixoto, que conseguiu enxergar que esse é um movimento que hoje agrega mais de 100 mil empresários no setor. Ao todo, 71 certificados do mérito legislativo também foram concedidos durante a solenidade. O empresário Kelly Sombras foi um dos agraciados. Ser reconhecidos como parte do meio, gerador de emprego, gerador de tributos, e a gente se sente muito honrado em ser homenageado aqui, reconhecido o nosso valor em si. A segunda medalha do mérito legislativo foi entregue ao capitão do Corpo de Bombeiros, Vanderlei Valério de Oliveira. Ele atribui a homenagem à experiência acumulada ao longo de 16 anos na corporação. É como se fosse um reconhecimento dessa casa de leis, onde a gente está vindo aqui com o maior orgulho para estar recebendo. Obrigado. 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 Obrigado.